E a atenção acaba de chegar uma informação de uma tentativa de resgate de preso na cidade de Aragaças A polícia foi acionada e também o reforço, inclusive viaturas de Barra do Garças estão indo para o local da ocorrência para dar apoio A informação que elementos do veículo, um Gol G2, abordaram uma viatura do sistema prisional de Aragaças Houve troca de tiros e segundo informação o preso teria sido resgatado O fato aconteceu perto, ali ó, nós vamos por aqui André, nós vamos por aqui ó Ali ó, a viatura seguindo aqui ó, pela Pedro Ludovico O fato aconteceu perto do Escalabar Olha, olha lá na frente hein, lá na frente a gente já vê um certo tumulto A viatura está se aproximando, tem algumas pessoas falando curiosos ali perto também Muita gente comentando o fato hein, desse resgate que aconteceu agora pela manhã Nós estamos aqui perto do Escalabar Olha a informação que tem ali, os agentes explicando o que aconteceu Vocês estão vendo que está aberto o veículo do sistema prisional A polícia de Barra do Garças veio para dar apoio Ali é um consultório de dentista Onde aconteceu esse resgate, esse detento Está sendo passadas as informações aí do pessoal Ali ó, parece que o rapaz está dizendo que teria tido até um disparo Tem um agente que está bastante nervoso, inclusive chorando neste momento O outro está do lado ali, explicando o que aconteceu É um veículo Gol que fez o resgate Os elementos fizeram e chegaram ali no momento E já chegaram fazendo resgate Sabe aquele momento que leva o detento, muita vez veio para tratar de dente, médico Muitas vezes os elementos aqui fora ficam sabendo e fazem esse tipo de situação de resgate Foi o que aconteceu agora pela manhã O rapaz passando informação do que aconteceu agora pela manhã Um carro branco, um veículo Gol, que aconteceu agora há pouco O senhor que é o diretor? Cheguei no momento, foi um resgate de preso Pessoal, os agentes ainda reagiram, atiraram contra eles Um agente recebeu um tiro, mas estava do colete, está bem E carregaram o preso, um Gol G2 branco E qual que é o detento que foi levado? Jonathan Granja Lopes O Jonathan, o Jonathan, o senhor se recorda qual foi o fato dele? Homicídio Homicídio Ele veio fazer o que? Tratamento dentário? Tratamento dentário Aquela questão que traz o preso, certamente o pessoal fora ficou sabendo e veio fazer o resgate Provavelmente Que veículo que estavam vendo os elementos quando fizeram o resgate? Como? Qual o veículo? Um Gol? Gol G3 branco Ah, um Gol G3 branco, quantos elementos? Quatro? Foram quantos? Quatro pessoas Quatro, quatro Estavam em quatro Eles estavam encapuzados ou não? Não Não estavam encapuzados Não estavam Fortemente armados Estavam fortemente armados e efetuaram quantos disparos mais ou menos? Acertou um? Três Três disparos Isso aqui também é ou não? Tem lá Lá na parede também tem disparo, lá na parede Pegou no braço aqui? Só pegou de raspão De raspão Olha, o Jonathan Granja Lopes, segundo a informação de alguns policiais que estão chegando por aqui Ele tem dois homicídios Um deles, o pessoal vai lembrar Lembra de um rapaz de cabelo vermelho Que foi encontrado perto do Corrego Grande, na saída de Aragás? Segundo a informação, é um dos homicídios Então o Jonathan Granja Lopes teria outro homicídio também que aconteceu ali pro lado da avenida Antônio Carlos Paniago E ele saiu hoje pela manhã e o pessoal acredita que a facção que fez o resgate pode ser a facção dele Porque ele estava com, assim, umas ideias bem abusado e a forma que ele estava agindo era muito tranquila Ou seja, se fossem adversários, é claro que ele ia sentir na hora que a coisa não ia ficar boa pra ele não Então foram companheiros de facção ou grupo que fez o resgate Graças a Deus, nenhum agente machucou Nós tivemos apenas o susto que os agentes estão contando, trazendo as informações O Tenente Assis está por aqui, a Polícia Militar de Aragás já acompanhando toda a situação O Cabo de Matos também e o Quênio estão por aqui acompanhando toda a situação O disparo da arma foi bem ali Tenente, Tenente, já está tudo mobilizado pra ver se consegue pegar esse elemento? Já está tudo mobilizado, entramos em contato com o pessoal da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso Entramos em contato com o pessoal da Bom Jardim, Baliza, vamos ver se a gente é recaptor desse povo, tá? E deve ser facção, né? Facção criminosa que fez isso, né? É, eu não sei te informar ainda não, vamos ver direitinho Tiro aqui não foi brinquedo não, rapaz, ó Aí, ó, deram tiros, né? Vários tiros aqui Isso aqui é pra intimidação da sociedade, de todo o sistema de segurança Porque eles poderiam ter ferido alguém? Poderia Mas graças a Deus não machucou ninguém Efetuar disparos pra justamente fazer o que? Causar essa situação de intimidação do que aconteceu Deste resgate de um preso aqui na cidade de Aragaças